Meu nome é Juíza Dutra, eu sou presidente do Conselho de Energia da Associação Comercial. Tempos de crise demandam investidores com uma visão socialmente responsável, comprometidos em preservar vidas, seus servidores, capital humano e capital financeiro. E o governo tem dado respostas. Recentemente, para o setor elétrico, publicou uma medida provisória, de número 950, que garante condições de pagamento para usuários principalmente de baixa renda e também condições de acesso a crédito e alívio de capital para as empresas. Esse é o caminho para uma retomada segura e rápida da economia do Brasil e da economia fluminense.